Comunidade considera o governo aumenta o sereinense sofrimento pela aplicação regra de passagem na fronteira do município de Lili ao município sereinense, comunidade tem que alugar a careta da Lua. Preocupação é a todos os habitantes do município de Lili, Leopoldina da Costa da GmN, quinta-semana, e a casa-nava de Lili. Leopoldina da Costa até tem, quando o governo bando careta o município na velha da capital de Lili, foi impacto para o rendimento sereinense também tem que alugar a careta do município de Lili ou de tula-serein na fronteira do município de Lili ou de passar para a careta do município de Lili. Se agora, a mí transfer, a careta a mí selo do Bel. A mí tem que contacto com a careta do município de Lili ou de lor e serein, maito e fatin da neper, a me transfer para a careta. A mí tem que selo careta do município de Lili, o município de Lili, a mí tem que selo. Se Sinceом gerar, a líng e firar com a mani, o município de Lili but finns, a quem há a careta o município de Lili, o município de Lili, a ter trícar com a bol. ao me transferam a rouca. Aqui têm uma grande souvera com a gubernia de Lili, e eles precisam de suas limites e que eles precisam de sua limitação. Mas o que é que eles precisam é melhorar? Quando eles precisam de uma limitação, eles precisam de uma limitação. Eles precisam de uma limitação. A gente não tem mais dinheiro. Eles precisam de R$50. Eles precisam de um governo que eles precisam de um limitação. Tira a informação que a Polícia Esquadra Veracruz resiste a carreta na Nulo Resin, mas também a linha fronteira dele, onde passa a necessidade básica para o município. O governo aplica a cerca sanitária da capital dele, na terceira, em março e na segunda, em março e na segunda, em São Luís Lima, onde limita o movimento da comunidade do município para o município para a prevenção da Covid-19. Mas se o número de casos positivos da Covid-19 continuamente aumenta, o governo decide que a extender a cerca sanitária da fase de rua que é a capital dele, na terceira, em março e na segunda, em março e em abril. A cerca sanitária, o governo aplica o município local do Viqueque, e o município do Ruanemos resiste a casos positivos da Covid-19. Na polícia ver, Reino dos Santos, Xemén.